Os grandes treinadores do Hipódromo da Gave, hein? Só precisa ter oportunidade. Vai chegando o colocado o Rufugi. Rocodei também alinhado. Vamos à partida. Dá atenção. Foi dada a partida. Atraso para o Catatau. Lá por fora, encanto o ligeirinho. Toma a ponta 3 e 4. Enfeitado em segundo, o Rufugi em terceiro. Catatau aparece em quarto. Em quinto, Rocodei. Em sexto, junto aos paus. End of Day. Em sétimo, Kaiser Max. Final da grande curva. Na ponta, encanto o ligeiro com 3 e 4. Enfeitado em segundo, o Rufugi em terceiro. Lá por fora, Catatau. Avança. Toma a terceira. E vai se enxergando juntamente com o enfeitado. Encanto tem a ponta manso. Junto a seca. Meio corpo de vantagem. Enfeitado em segundo. Catatau em terceiro. Rufugi em quarto. Em quinto, Rocodei. Em sexto, End of Day. Em sétimo, Kaiser Max. Já vamos aproximando da curva de chegada. Um toro na curva de chegada. E entram pela reda final. Na ponta, encanto. Com 2 e 3. Enfeitado em segundo. Catatau com a Rufugi em terceiro. Lá por dentro, Kaiser Max em quarto. Em quinto, mais aberto. Avança End of Day. Em frente, Gerais. Na ponta. Lá por dentro. Ponteiro, encanto. Enfeitado. Avança por fora. Enfeitado. Avança sobre o encanto. Encontro tem a ponta. Enfeitado em segundo. Cá por fora, End of Day. Numa preguiça danada. Avança na luta pela terceira. Encontro na ponta. Mesmo sobrecarregado, ele vai para a foto. 3 e 4. Kaiser Max avança na luta pela segunda. Cruza uma faixa final. Encontro. Enfeitado. Cá por fora, End of Day. Rocodei. Catatau e Rufugi. Vamos aguardar o placar. Mesmo deslocando 61 quilos.